Ei, Shirlene, vamos lá. Questões diferentes aí. Seu príncipe, você falou que não fala o R nas palavras. Qual o R? O R de carro, o R de porta ou o R vibrante? Se for o R de carro, de porta, assim como o X e o J que você pontuou, é necessário uma intervenção fonoaudiológica, seja online ou presencial, pra você trabalhar esse processo de instalação e automatização desses fonemas. Se você estiver falando sobre o R vibrante, também é interessante uma intervenção. Mas, se for a questão do R vibrante, eu também posso ajudar você através do meu curso, instalando o R vibrante. Os feedbacks são muito bacanas, que a gente tem recebido de adultos, de crianças e de adolescentes, instalando o R vibrante através do meu curso. Vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube e o link no Stories do meu Instagram. Mas também clicando na bio do meu Instagram, você acha lá o link e também consegue achar também o botão pra falar com a minha secretária Débora e entender também como funciona o atendimento online, caso você queira. De qualquer forma, só pra fechar, se for o R vibrante, o meu curso vai te ajudar. Se for outro R, é necessário que você busque um auxílio, tá bom? E o X e o J também, auxílio, tá?